O projeto do estádio do Atlético já passou pelas mãos de três presidentes do clube. Surgiu em 2013, quando Alexandre Calil ainda era o mandatário e teve início das obras na atual gestão de Sérgio Sete Câmara. Entre os dois, porém, o clube foi comandado por Daniel Nepomuceno, que na opinião de Calil, é o pai desse estádio. Foi na gestão de Daniel que o projeto ganhou forma e deixou de ser uma utopia para começar a sair do papel. O ex-presidente colocou em votação no Conselho Deliberativo o plano de vender 50,1% do shopping Daimon Mall para viabilizar a construção da Arena MRV. A votação foi tranquila, mas as semanas anteriores a ela, segundo revelou Daniel Nepomuceno, foram de muito trabalho no convencimento de conselheiros indecisos. Alexandre Calil foi o responsável por um dos votos positivos à venda do shopping para a construção do estádio, mas ele nem sempre foi favorável à ideia. O prefeito de BH revelou que no início não sabia se era o momento certo para o galo construir seu próprio estádio. O Atlético não se endividou para fazer o estádio. Vendeu metade do melhor shopping center da rede Multiplan. O reconhecimento de Daniel Nepomuceno como o presidente mais decisivo para tirar o sonho do papel também foi de Sérgio Sete Câmara. O presidente destacou que o ex-mandatário foi o grande responsável pelo projeto na diretoria executiva do clube. Música 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 Música